Música Sabemos que você é mulher que tá do outro lado da telinha, é uma mulher vaidosa, uma mulher que gosta de se cuidar. Então é o seguinte, Mariana Tavares vai dar uma super dica com a doutora pra você ir em busca da pele perfeita. Exatamente, a super dica é assistir o Geração Gazeta toda sexta e procurar sempre um dermatologista. Então no caso a gente indica a doutora Vanessa Maeda. E sabe o que a gente vai falar, Zézinho? Aproveitando o mês das noivas, dica para as noivinhas. Que bacana, Bih. Datada a sua pele, entendi. Você é mamãe também, né? É, mamãe. Ah, mamãe também. Mães das mães. Mães das mães. Mães, noivas, mulheres no geral, tem que estar sempre bonita, né? Tá bom, gostei? Agora. Vamos lá. Maio chegou, maio que é o mês das mães, o mês das noivas. Ela dizia sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com a doutora Vanessa Maeda, porque se tem uma coisa, se tem uma mulher no mundo que precisa estar perfeita, linda e maravilhosa, são as noivas, né doutora? Com certeza, Mari. Um mês de maio é um mês especial, né? Como ela já disse, dia das mães, mês das noivas. E tem várias coisas que uma noiva pode fazer para se preparar para o grande dia. Ai, vamos falar tudo sobre isso. Agora, vamos falar assim daquela noiva que tem tempo para se programar. O que ela pode fazer, por exemplo? Então, o ideal, uma noiva, por exemplo, que tenha acne, aquelas acne mais graves, aqueles nódulos internos, é que procure pelo menos uns seis meses antes. Porque às vezes é caso de tomar rocotã e aí tem todo um processo de tratamento e quanto antes melhor. Mas assim, sei lá, já passou seis meses, doutora, faltam três meses para o casamento. O que dá para fazer? Dá para melhorar a pele com vários tratamentos. Dá para fazer laser, dá para fazer luz intensa pulsada, dá para fazer um microagulhamento, dá para fazer o MMP, dá para fazer sessões de peeling, isso tudo visando melhora da pele. E também fazer botox, né? Para as rugas de expressão, o pezinho de galinha, para ficar bem na foto. E o MD Code, que é o preenchimento. Como as noivas são jovens, né? Claro, tem noivas de todas as idades. Mas, por exemplo, a gente focaria na olheira, para melhorar o aspecto de cansada e lábios também, para ficar com lábios mais sensual. Ai, bacana. Agora chegou aquela noiva desesperada uma semana. Tem um peeling? Tem alguma coisa para fazer? Então, uma semana já é mais complicado. A gente não vai fazer nada que seja de agulha, né? Nem botox, nem preenchimento, porque pode dar hematoma e não vai ser legal ficar com hematoma no grande dia. Mas, peeling químico eu não faria, porque pode descamar e talvez não recuperaria a pele a tempo. Dá para fazer uma microdermabrasão, que é o peeling de cristal. E uma máscara de hidratação, para melhorar o vício da pele. Bacana, doutora. Você falou de todos esses tratamentos faciais, mas e corporais? Que a mulherada que vai casar também quer entrar no vestido e já está pensando ali na viagem de lua de mel, quer estar bem legal. O que a gente pode falar de corporal para as noivas? A corporal dá para fazer bastante coisa, né? Claro que tudo depende também de uma dieta, exercício, que todo mundo já está cansado de saber. Mas tem vários aparelhos, tecnologias que ajudam também no corporal. Tem a criolipólise, para queimar gordura, tem radiofrequência, um infravermelho, ultrassom. Tudo isso ajuda a melhorar e ficar com o corpo mais sarado, mais bonito. Qual que é a dica que você está para a doivinha que está aí assistindo? Além de procurar urgente, a doutora Vanessa, né? Essa é a dica que a gente sempre dá, porque sempre tem que procurar seu dermatologista, seu dermatologista. Mas aquela dica do fio de solar ou da água termal, o que ela tem que ter ali na NCC para ir se preparando para o grande dia? Então, acho que ela é o protetor, como você disse, né? Que é o básico. É uma vitamina C para ela usar durante o dia. E um ácido passado pelo médico, que já vai rejuvenescendo e melhorando a pele e melhorando as manchas também. Certo, doutora. Muito obrigada. E até o próximo Em Busca da Pele Perfeita. Muito obrigada. Até mais. A dica de hoje é sobre maquiagem, tá? Quem gosta de dormir com maquiagem tem que acabar com esse hábito, porque faz muito mal para a pele. Além de dormir com maquiagem pode envelhecer e obstruir os poros e piorar acne. Então, assim, chegou da festa, pode estar muito cansada, mas vamos retirar a maquiagem, hein, mulherada? Pode ser com demaquilante, com água micelar, com demaquilante bifásico, o que você tiver. E depois lava com um sabonete próprio para o seu rosto e dorme com a pele limpinha. Olha, chegou maio, um mês muito especial. Dia das mães, dia das noivas. Verdade? Não é? Dia das mães. Esse ano, se Deus quiser, eu caso, Mariana Tavares. Eu já casei, eu fiz umas fotos agora, você ficou sabendo? Não, Mariana Tavares. Que show sensacional. Não, quando eu casar você vai, com certeza. Agora é o seguinte, quem está chegando aí é Romaneu, uma boa dica de presente só para vocês, não é isso? A gente vai conferir agora. É isso, vamos lá. Bem, dia 13 de maio, Dia das Mães, eu estou aqui na Romaneu para te contar uma super novidade. Acabou de chegar a nova coleção. É uma boa dica de um bom presente, não é isso? É isso mesmo, a nova coleção da Giovanna Toneli e o Rock. E o Rock é o nome da nova coleção. Vai para o lado do Rock and Roll, é isso? É isso mesmo, ela sempre gosta de estar renovando, né, a Gil? Então essa coleção tem tudo a ver com a personalidade dela. O que a gente encontra nessa nova coleção? Olha, encontra chokes, que é o modelo que eu estou usando no momento. Que é lindíssimo. Anéis, pulseiras, cordões e todas as novidades que você quer encontrar na Romaneu. Olha, chegou a nova coleção da Giovanna Toneli. E além da coleção da Giovanna Toneli, está chegando também a coleção do Dia das Mães, não é isso? É isso mesmo, muita novidade, mais ainda o Dia das Mães. Você que quer presentear a sua mãe querida, venha na nossa loja conferir as novidades. Onde fica as lojas Romaneu? Centro, Bosque, Cruzeiro do Sul e aqui no Via Verde Shopping. Olha, se você não conhece, venha conhecer. Esse é o mundo da Romaneu só para você. Uma boa dica para o Dia das Mães. Convida o pessoal para me conhecer. Venha você que está em casa, venha conferir as novidades aqui na Romaneu do Shopping. Ser presente é uma dádiva na vida de quem está ao nosso lado. A presença pode vir através de um abraço, um presente ou até mesmo de uma saudade. Ser mãe é um presente. A mãe não escolhe, ela é escolhida. Torna-se mãe na primeira troca de olhares. Em um momento mágico, nasce a conexão. Seja você mãe de vida, mãe desde sempre ou escolhida. A presença é sentida a quilômetros de distância. Como dizia o poeta, longe, mas bem perto do coração. O amor de mãe não cabe no infinito. É a mais completa forma de amor. É o maior presente que a vida nos deu. Olha, se você não conhece, eu te convido, venha conhecer as lojas Romaneu. E é o seguinte, está em casa, quer ganhar uma grana? Como é que faz para se tornar uma revendedora ou revendedor? Vem em uma de nossas lojas, dentro no bosque, né? Traga seus documentos pessoais, identidade, comprovante de endereço, né? E você já vai sair uma revendedora já da nossa loja. A aprovação é rápida? Muito rápida. Você vai trazer seus documentos pessoais e você já vai estar saindo uma revendedora de sucesso. Então, o dia das mães está chegando, quer ganhar uma graninha a mais. Venha conhecer uma das lojas Romaneu. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. E o Rock, minha coleção exclusiva para Romaneu. E olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas é jogo rápido, nem pensar em mudar de canal, né, Zé? Fica aí que a gente fica aqui, daqui a pouco a gente esbarra, hein? Já, já. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho